Eu duvido que alguém não saiba o que é pandemia. O importante furador de cisterna, por exemplo, que fica no fundo do poço e chega exausta em casa para dormir, eventualmente terá informações detalhadas sobre a pandemia. Novo mesmo é o termo infodemia, que significa epidemia de informações falsas. Impressionante como gente inescrupulosa insiste em propagar notícias amalucadas, instigando a desinformação, algo destrutivo que não soma coisa alguma. Sobre o vírus, então, já foi publicado de tudo. Só faltaram dizer que tem origem nas chuteiras de futebol. O momento atual está viciado em guerra de informações. Olho no olho, sabe quem ganha com isso? Ninguém. Urge bom senso, não colabore com essa neurose interminável. O que mais precisamos neste momento são a união e a solidariedade. A ausência dessas características matam a sociedade e não existe vacina. Reflita. 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 Tchau.